Jemim Souza Rebola um pouquinho, joga de ladinho, faz a menina só num sapatinho Ei menina, chega vem pra cá, essa dança nova que chegou para ficar Rebola um pouquinho, joga de ladinho, faz a menina só num sapatinho Eu sei dançar, fazer você pirar e a galera sacudir e a galera vai curtir Eu sei dançar, fazer você pirar e a galera sacudir e a galera vai curtir Ei menina, chega vem pra cá, essa dança nova que chegou para ficar Rebola um pouquinho, joga de ladinho, faz a menina só num sapatinho Ei menina, chega vem pra cá, essa dança nova que chegou para ficar Rebola um pouquinho, joga de ladinho, faz a menina só num sapatinho Eu sei dançar, fazer você pirar e a galera sacudir e a galera vai curtir Eu sei dançar, fazer você pirar e a galera sacudir e a galera vai curtir Rebola um pouquinho, joga de ladinho, 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 joga de ladinho Obrigado.